Olá amigos, seguindo aqui mais um vídeo, agradecendo a todos vocês, obrigado por fazerem parte do canal aí, por comentarem e confirmem se vocês são inscritos aí, algumas pessoas se desinscrevem sem querer ou o próprio YouTube tem algumas técnicas que algumas pessoas se desinscrevem, então você precisa confirmar sua inscrição. Então, indica o vídeo para quem gosta dessas coisas, eu tenho aqui mais um canivete Simon, por que um? Porque esse eu já falei dele, esse é aquele pequenininho que eu falei dele no outro vídeo, mostrei, tem dois vídeos com ele aí, se vocês quiserem ver, tem aí no, vou deixar os links aqui abaixo, na descrição do vídeo, os links. Aquele canivetinho eficiente, bem construído, traz a tradição do pica-fumo aí e a Simon tem dado um show nessas coisas, né, nas várias tendências, tanto quem gosta mais das coisas chamadas táticas, né, como quem gosta da coisa mais tradicional, assim, né. Eu estava com carência de bainhas, eu praticamente não tenho canivetes com bainhas e comecei a sentir a importância das bainhas e a Simon tem uns pacotes que ele já vende alguns canivetes com a bainha, né. Claro, você pode comprar a bainha separada, mas a Simon tem já uns pacotinhos aí que eles cedem com a própria bainha. Olha, passei a gostar muito, me apaixonei pela Simon, pelo respeito deles, por enquanto as compras, as poucas compras que fiz, recebo em tempo, recebo as notificações, não ficam sem dar notícia, né, também não tive nenhum problema, né, a gente só pode às vezes comprovar algumas coisas quando a gente tem algum problema. Hoje eu vim apresentar um outro, um pouquinho maior, mas também muito pequenininho, também vem numa bainha muito bem construída, olha aí, costurada e colada com um passador de cinto, que eu acho que o interesse de quem gosta das bainhas é ter uma possibilidade de botar no cinto quando você está trabalhando, eu sou uma pessoa urbana, não ando na cidade com um canivete no cinto, mas quando estou em casa fazendo algum trabalho, mexendo com plantas, sempre tenho um no cinto. Está sendo muito esse pequenininho, que já é bastante útil para mim, deixa eu deixar ele aqui, mas a partir de hoje é melhor tirar, chamar a atenção só para o que eu estou falando. Eu tenho usado também agora esse um pouquinho maior, né, e o que é que eu chamo de um pouquinho maior? Continua sendo um canivete pequenininho, vou botar o Spartan aqui que é uma referência para todos nós. Olha, ele é menor que o Spartan, está vendo? Se o Spartan tem 9 centímetros, né, 9,1, ele deve ter, ele é do tamanho do Spartan, gente, se for é 1 milímetro, então deve ter 9 centímetros de tamanho de cabo. Com funções bem diferentes, claro, esse aqui é um canivete único de corte, vem com essa alcinha aqui, que é aquele fielzinho, que eu mesmo troco, né, quando dá problema, couro, você sabe é de couro, né, couro você sabe que ele molhando, ele apodrece com o tempo. Olha aqui, nesse aqui eu já botei outro, usei o próprio couro que eu trabalho, couro legítimo, é bem resistente, tá? E ele é aquele cordãozinho que você bota no canivete, que a única função é puxar do bolso, puxar da bainha, né, não tem aquela função de enganchar no braço e tal, mas é uma característica legal para esse tipo de canivete, na minha opinião. Veja a construção dele, como é bem feito, a lâmina é bem centralizada, Percebam, para quem gosta da cima, ou quem gosta desse tipo de canivete, perceba que a construção é robusta, eles não abriram mão dos 2 milímetros de lâmina, que dá uma segurança, esse formato de lâmina seria um formato que seria a segunda versão dos canivetes para enxerto, se é que eu posso dizer assim, essa lâmina é meio com essa pontinha aqui, você vê que a lâmina é meio curva para cima e faz essa pontinha aqui, isso torna essa parte ideal para fazer aquele corte em T, que a gente tem que fazer quando está fazendo enxerto em borbulha. Ostenta aqui a logomarca da Simo, inox. Vem no embalagenzinho aqui, eu sou desleixado, não guardei, mas é o conhecido aço inox, já que a Simo trabalha, pelo que eu entendi, eles trabalham com dois tipos de aço inox, esse é um deles, né? Esse cortezinho, que a Simo tem alguns canivetes deles, ajuda tanto a puxar a lâmina, né? A abrir a lâmina, encaixar o dedo e abrir a lâmina, como na estética também, eu acho que constrói aí, azebutem isso, né? Muito bem construído, estruturado, é um canivete firme, firme, sem folga, não há perigo de você encontrar aqui alguma folga, claro, não é um objeto, não é um canivete para trabalhos pesados, é um objeto para pequenos trabalhos, né? Mas muito bem construído, o furinho aqui, eu acho uma opção melhor que a alcinha, que alguns botam, né? Vou mostrar para vocês aqui. Muitos têm a... ao invés de botar o furo, botam uma alça como esse, o canivete da roça, é apenas uma questão de estilo, né? Eu prefiro, estou preferindo atualmente o furo, é que a Simo já trabalha com isso há um tempo. Então, uma construção muito boa, são canivetes que não são tão baratos, gente, o que é que é barato, né? Hoje em dia está tudo tão caro, né? Mas assim, digamos que eles são canivetes justos, eles... O preço justo, vamos dizer assim, você paga o preço justo por uma ferramentazinha dessa. Um lugar fácil aqui de fazer a lubrificação, com esses dois... Com esse detalhe, esse texto aqui em... Acho eu que é alumínio ou aço inox também, com os rebites aqui visíveis. E a madeira, né? Que, claro, de tempos em tempos é bom botar aí um óleo de madeira, um óleo de linhaça. Madeira foi uma coisa viva, né? E ela se desidrata com o tempo. Mas dura muito isso, com certeza dura muito. Muito bem construído, ele tem a pegada normal de três dedos, tradicional, para você trabalhar, mas não é impossível fazer a pegada com a mão completa. Uma mão média vai se adaptar bem aqui. A minha mão é grande e chega a se adaptar razoavelmente bem aqui. Então você consegue trabalhar com ele. Claro que ele é um objeto muito mais para descascar uma fruta, né? Aqueles movimentos que a gente faz usando o polegar como apoio. Claro, tirando o polegar da frente da lâmina, né? Muito bem afiado, pelo que eu percebi. Dei só uma passada dele no assentador aí, no estrope de couro, para dar uma assentada no fio. Realmente uma ferramenta que acaba encantando, né? A Simo tem me surpreendido positivamente. É uma mola razoavelmente forte, que é importante, não é exagerada, mas é razoavelmente forte. A Simo vem realmente me ganhando, digamos assim. E é um produto nacional, né gente? Quando você compra um produto nacional, você sabe que você está dando emprego aqui no Brasil. A coisa já está tão difícil, né? Está aí, está aí em cartaz o pequeno canivete, sim. Ideal para a cintura, para jardim, para quem mexe com planta, para quem mexe com fruta. E para quem quer ter uma ferramenta de corte aí, precisa, pequena, sem volume, né? Realmente uma ferramenta que acaba, quando você tem a questão táctil, né? Quando ele pega nele, encanta. Pequenininho, não é grande demais. Até, vamos dizer assim, para a questão do pica-fumo, um pouquinho maior. O que é um tamanho tradicional de pica-fumo? Seria 18 centímetros de tamanho aberto. Vamos medir esse aqui. Um tamanho tradicional de pica-fumo, seria de 18 a 20 centímetros aberto. Vamos ver quanto esse mede aberto. Um pouquinho menos que 16. 15 centímetros e meio aberto. Um tamanho que a gente pode dizer assim, pronto, esse é um pica-fumo, que eu gosto muito, da canivete da roça. Ele tem 18 centímetros aberto. Que é um tamanho tradicional. Um tamanho que pega em qualquer mão. Uma lâmina também robusta, bom de trabalho. Mas aqui é outro vídeo. É outra história. Então tá aqui. Para quem gosta de uma ferramenta pequena, prática, versátil, discreta, com todo o tradicionalismo dos pica-fumo, sem perder aí, sem deixar de ser moderno, né? E aparentemente, bem resistente. Provavelmente, daqui a algumas semanas ou meses, estarei fazendo outro vídeo, comprovando ou não, a resistência e a eficiência dessas ferramentas. Eu sou um fã dos pica-fumo. Eles trazem a tradição do trabalhador brasileiro, trazem a cara, né? O suor do nosso trabalhador de todas as áreas. Desde o profissional agrônomo, o jardineiro profissional, o agricultor, até o peão que tá ali com um bichinho desse na cintura, que amola na calçada, que não se importa muito. porque o que ele quer mesmo é um trabalho, usar pra trabalho. Tá aqui. Gostei muito, fiz questão de trazer aqui no canal. Se tem algum colega aí da CIMO, no canal aí inscrito, que seja da CIMO, parabéns pelo que tá sendo feito nos últimos tempos. Inclusive, a CIMO fez aniversário agora, fez uma promoção, fiz outras pequenas compras lá, pouquinha coisa, claro. Mas em breve trarei aqui no canal, se tiver essa aprovação que eu tô vendo aqui. Centralização da lâmina perfeita, cuidado, zelo ao construir, parece ser uma madeira de boa qualidade. Enfim, toda organização aí da CIMO. E uma bainha muito interessante, assim, pela construção, pelo tipo, pelo brilho, pelo couro usado, pelo couro legítimo mesmo, pela costura. Uma bainha também justa, também comprovadamente, um excelente bainha, né? Se difere pouco, vamos dizer, de outras que trabalham com esse perfil, mas trazem aí a certeza de muito tempo de uso. Tá certo, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam, digam se gostou, se não gostou é justo dizerem que não gostou. E a gente vai se falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.